O grande dia chegou. Por diversas vezes eu pensei, que demora, não chega nunca. Só nós sabemos o quanto lutamos e tudo que passamos para chegar nesse momento em cima do altar. Mas chegou, e hoje eu sinto que valeu a pena esperar, pois nada é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Chegamos ao momento tão esperado na nossa vida, e como eu estou feliz em estar aqui nesse altar. Estar ao seu lado, sendo o que você precisar, até o fim dos nossos dias. Carregar com você essa aliança com fidelidade, amor e respeito. Eu prometo ser a melhor esposa e a melhor mãe que os nossos filhos poderiam ter. Hoje, eu sei que daqui muitos anos eu vou sentir a mesma coisa por você. Amar é escolha, e eu te escolho todos os dias da minha vida. Como eu sempre te digo, eu, você e Deus pra sempre. Te amo daqui a eternidade. E assim poder testemunhar da bondade do nosso Pai, te amando e me dedicando a você, até onde Ele permitir. Que assim seja pra sempre, esse é o meu mais sincero desejo. Eu te amo muito. E assim poder testemunhar da bondade do nosso Pai, te amando e me dedicando a você, até o meu mais sincero desejo. E assim poder testemunhar da bondade do nosso Pai, te amando e me dedicando a você, até o meu mais sincero desejo.